O que é que você, o que é que você É que você vê os soronges de ver O que é que você, o que é que você 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 É que você, o que é que você, o que é que você É que você, o que 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 é E aí Da lalala, da lalala Tchau, tchau. Alguém, mamá, o fãs que dizem, O meu bem nos olhos, O seu ser humano, Do meu bem nos olhos, O fãs que combina, Do meu bem nos olhos, Do meu bem nos olhos, Que faz bem a música, Faz o mundo sorriso, Do meu bem nos olhos, Do meu bem nos olhos, Do meu bem nos olhos, Ves a ver, ves a ver, ves a ver Compa! Compa! Oye! Mamá! Qu'est-ce que l'on a fait? Oye! Maman! Qu'est-ce que l'on a fait? Oye! 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 Tout le monde sait-le-le! Oye! 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 Fum! Oye! Oye! Oye, oye! 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 Ad Regional! Ah! Like a young motion Red, 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 red Amém. Amém.